Em um determinado momento que eu estava na dupla Fred e Gustavo, houve um problema na minha voz, onde eu perdi praticamente 50%. Eu fui fazer um show onde tinha mais de 50 mil pessoas e perdi completamente a minha voz. E aí, ao decorrer desse problema, o psicológico ficou abalado. Nós tratamos, tive todo o suporte para o tratamento, mas nós fomos lá, filmamos a garganta, as pregas vocais, e mesmo assim, sem nada, eu já tinha sido curado pelo Espírito Santo. Porque a pastora chegou em mim, quando eu estava com uma maleta de remédios, ela falou, para de beber, você crê num Deus de milagres. E eu parei de beber os remédios. E aí fui, fiz os exames, estava tudo certinho, tudo impecável. Mas o meu psicológico estava abalado. E começou um início de depressão. E todos os dias, durante um ano, esta mulher recebia as minhas ligações, dia, tarde, noite e madrugada. E todos os dias, quando ela terminava de orar, o milagre acontecia, e minha voz voltava ao normal. e eu conseguia fazer os shows. O que eu quero com isso? Nós precisamos ser cuidados. Eu quero honrar a vida dela, porque durante um ano, ninguém sabia disso, a não ser ela e a minha esposa. Eu cheguei no ápice de entrar num hotel, num assacado, e falar que eu ia me jogar, para resolver o problema da minha voz. Eu chegava de frente com ela, eu não conseguia falar, eu só chorava. E para a honra e glória de Deus, vocês estão contemplando aqui, uma voz perfeita, saudável, porque ela pagou um preço, nós pagamos um preço, a intercessão pagou um preço, e hoje, para a honra e glória de Deus, nós estamos vivendo um momento incrível. Só que um dia, ela estava mal. E aí eu recebi uma ligação de uma irmã me falando, canta uma música para a pastora. E eu orei, pedi para Deus, e Deus falou assim, não, eu vou fazer uma música para ela, e eu quero cantar. Deus te abençoe. É, eu sei que o fardo é pesar, mas você não pode parar. É, eu sei que é grande abatar, Mas no final, você sabe quem ganha, filha, não desanime e vá em frente, é de lutas que vive o crente, não é hora de parar. Não esqueça, estou contigo, te livrando do inimigo, Não pare agora, tem gente lá fora, dependendo de você. Oh, filha, por te amar, eu tô usando este irmão, que tá agora cantando essa canção. Olha a importância que cê tem pra mim, não desista agora, não chegou o teu fim, no teu ministério ainda vou fazer, a tua família não vai perecer. Olha a importância que cê tem pra mim, com as minhas próprias mãos, essa carta escrevi pra ti. Deus seja louvado, ainda tem pessoas que temem ao Senhor, ainda tem pessoas que adoram o Senhor. Eu sei que o fagio é pesado, mas você não pode parar, é, eu sei que é grande a batalha, cê sabe, né, cê sabe quem ganha. Filha, não desanime, vai em frente, é de lutas que vive o crente, não é hora de parar. Não esqueça, estou contigo, te livrando do inimigo. Não pare agora, tem gente lá fora, dependendo de você. Filha, por te amar, eu tô usando este irmão, que tá agora cantando essa canção. Olha a importância que cê tem pra mim, não desista agora, não chegou o teu fim, no teu ministério tem muito ainda a fazer. A tua família não vai perecer, olha a importância que cê tem pra mim, com as minhas próprias mãos. ouvir, por te amar, eu tô usando este irmão, que tá agora cantando essa canção. Olha a importância que cê tem pra mim, não desista agora, não chegou o teu fim, no teu ministério ainda, ele vai fazer. A tua família não vai perecer, olha a importância que cê tem pra mim, com as minhas próprias mãos. Essa carta, Deus escreveu pra você. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Deus seja louvado pela tua vida. Aplauda ao Senhor.